VOLTAMOS! É hora, é hora! Conseguimos a long shot! Passamos da puberdade agora. E agora, Diego? O que você faz com esse bloco aí? Usa galinha! É verdade, eu equipei a galinha enquanto ele tava distraída. Sim! Mas tava esperando o meu celular carregar. Toma, seu trouxa! Mas você lembra da música? Não! Acho que eu lembro! Então toca aí! E ó... Já errou! Já errou! Não é essa? Não era essa a música! Ele sai de cima do bloco. Deixa ele em cima do bloco, pra ele sofrer melhor. Quando o bloco sumir. Ei! Não é o mesmo desenho na Porta do Tempo? Ah, não. Ai, minha moça! Ah! Mas hábito que tô com uma palinha! Ó pessoal! Tamo lá em! Tamo lá! Quase! 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 Olha a Cobrinha ali! Só falta a Cobrinha, uma Salinha e as do Chefe! Vai lá! Vinte e sete aranhas! Ih! Tô avançado! É repetir três pontões de ouvir. É muito avançado. Será que explodiu? Ai, muita tensão nessa hora. O que é muito... What the hell? What the hell? O que aconteceu? Vai, caia. Cai no buraco! A sala da cobra! Olha que cobrinha feliz. E agora, Júlio? E agora? Posso falar? Tá aberto! Dê cuidado! Não seja engolido pelo vórtex! Pelo redemoinho, é o que eu ia dizer. Que redemoinho? É esse aqui? Não seja engolido por ele, por favor. Então eu só descer, porque não tem mais nada pra ficar por aí. Tem outros aí, só pra te avisar. Ai, tem outros? Vou te falar. Esse aí é o esgoto de Hyrule. Eu não quero ir no esgoto. Hum, cocôzinhas. Tem um baú lá no final. Tem um baú na bunda da cobra. Cuidado com os vórtex. É, eu tô tentando ir devagar. Ai, ai, eu vou vomitar aqui. Aeee! Parabéns! Aeee! Tô tentando ir devagar. Mas ele é bonzinho, eu te botei. Sabe, joguinho, você tem um item. É sério que tá fazendo um item aqui que... Ai, é. É que a gente ficou um tempinho... É do outro lado, não faz a gente sofrer, por favor. É que a gente ficou um tempinho sem jogar, pessoal. Já esqueceu. 20 minutos. E a gente tava esperando o celular carregar. Foi por isso, pessoal. Ai, meu Deus. Eita. Cuidado. Passa rolando. Tá só rolando. Aqui, ó. Tô passando. Calma, calma. Calma, filho. Aqui a habilidade é meu. Ai. Olha lá. Dita cujo. Olha a aranha. Vai lá matar. Agora você tem o negócio que estica e encolhe bem grandão. Aeee! Vinte e oito. Falta dois pro próximo prêmio. Que deve ser uma bosta. Ou não. Eu nem lembro qual é o próximo. Eu acho que é bom. Eu acho que é uma bosta. Eu vou fazer o acessor pior. Ai, caramba. Tchau. Mateu a cabeça. Eu tenho que prestar atenção. Acho que tinha alguma coisa que eu tava utilizando. Você acha que você tem que prestar atenção? Só. É. Só aí. E pra quem pensou que ia ser só mais uns quatro... Uns dois episódios... Não, mas você já foi contando os seus erros. A gente já... A gente... A gente já imagina que você vai errar de novo. Pelo menos ia botar uns coraçãozinhos aí pra tu. Os de brinco. Ai, ai. Já pensei que ia cair de novo. Só um cavalo. Toda vez você tenta fazer isso, Dioguinho. Por que, Dioguinho? É pra eu falar que eu não tentei. Por que, Dioguinho? Eita! Acerta, olha. Eita! Nossa, vai inundir mesmo. Tá vermelho, você não tá ventando? Vermelho mesmo assim. E agora você passou da puberdade, menino. Agora tá longo. Opa! Toda dimensão ali! Gente, como é que é? Ó. Tchau! É só ir, Rolando. Só tem alguma estratégia ali. Não sei. Naquela parte eu acho que é melhor você tirar o botão. É, acho que você não precisa de botão nessa vaga. É. É só nadar direito. A bota só vai dificultar, eu acho. Só nadar direito? É. Pro Dioguinho? É. Qualquer coisa direita é meio difícil pro Dioguinho. Ai. Vai, Dioguinho. Você faz natação. Mas aí... Você não usa botas de ferro na natação? Não solta a coisa. Acho que você tá soltando. Toma amor, ó, ó, ó. Tá seguro, tá seguro. Peraí. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Sério, tira a bota. Pode tirar a bota aí. Peraí. Olha, o Vortex tá indo pra fora da água. Aí. Agora tira. Tá. E vai tentar alcançar onde tá os potes. Eu vou colocar roupa... Vermelha. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Ah, agora tá explicado. Ih. Será que fez fada aí? Se não fosse o Daniel... Fada? Só que isso já tem. Ah, mas já tem todas. Ah, é. Primeiro lugar que a gente vê que tem fadas aí. Tchau, fada. Ué, por que ela foi tchau sem eu poder comer ela? Ela te odeia. Ah, meu Deus. Agora você tem que tentar... Olha, olha, olha. Apareceu. Pena que ela não dá magia. Ai, meu Deus. E aí? Você tem que tentar alcançar aquela outra plataforma aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sério que você contou com esses meus erros? Sim. Sim. A gente já te conhece, Jogi. Eita, primo. Quase fui. Nós te conhecemos. Ih, que delícia essa água de esgoto. Pra esquerda, pra esquerda. Ai, parece que é bom usar a bota. Você vai cair. Coloca a bota, tira a bota. Rola. Ai, meu Deus. Meu, sempre falo que acontece isso. De jeito que, tipo, quase eu caí. Tem que ir rolando pro outro lado. Mas não é o jeito mais fácil. Vai. Agora pode tirar a bota. Agora eu tiro a bota. Ai, agora eu tiro a bota. Não sei como você troca embaixo da água a bota. Não aperta a água. É, Koki, tem que apertar pra nadar. Nada. Não, não, não. Joguia. Eita. Está sendo puxado. A gente está ficando a puxar pra... Vai, vai pra plataforma. Vê. Vê o long shot aí. Será que dá? Opa. 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 Seu. Eita, primo. E agora? Bom, agora acabou o jogo, né? Você esqueceu, Dioguinho? Esqueceu. Peixinho me esqueceu. Memória de peixe, né? Ai, Dioguinho, memória de peixe. E ele... Desviou da única coisa aqui. Tem uma coisa que você tinha que olhar e você não olha. É de propósito isso. Não é possível. Não é possível isso. Oh, não é possível isso. É de propósito. Não, não. Não é possível. É ali? Olha direito pra direita, Dioguinho. Direita. Ok. Por que, Dioguinho? Não, é de propósito. Não é possível. Agora é? Pior que você ficou tipo desviando assim. Você ficou tipo... Ah, não tem nada. Eu tenho flecha ainda? Tenho. Tenho. Ah, você tem. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. É pouquinho. Mas... Acho que dá pra acertar. Tá pouquinho? Quer que aumente? Faz um minigame lá. Abriu! Vai! Tempo! 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 Não era assim, mas tudo bem. Funcionou. Tempo! Tempo! Uma chave! Ou seja, tem mais lugares pra você ir. Ou seja, serviço... Olha onde você chegou aí! Olha só! É onde tinha o redemoinho quadrado. Eu caio? Caio? Caio é o único lugar que você tem que ir. Ploft! Ploft! É só sair daí! Ploft! 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 Ixi! 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 É um tectite! Tecpix! Tecpix! A melhor câmera para você! Agora você pode fazer... É... É... Criatura! Por que você não busca no... Coisa? Porque... Você tá vendo que tem uma mira ali... Assim... É... Ah... Ah, não dá! Tem uma mira ali... Eu vi que tem a mira... Que eu consigo só... Ah, viu! Ligar o negócio! Caiu! Ai, deu! Pensei que ia cair! Eu também! Coloca a bota! E coloca a bota! Ah! Tem duas aranhas nessa dungeon que a gente não pegou! Ah é! É? É! Lembrei da segunda! É! Dá pra pegar as duas e ficar com 30 aí! Iêêêê! Vai! Mas aí não vai dar tempo de pegar! Vai dar recompensa! Claro que dá, menino! Com o tempo que a gente gastou aqui... Não! Mais um pouquinho de tempo! Pode que não! E tira a bota! Coloca a bola! Ai, minha cabeça! Ai, minha cabecinha! Oi, 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 oi! A cara não aberta! E aí? E agora a gente tem que explorar os lugares que a gente não foi e agora consegue ir! É! Tem algum... Lembra daqueles lugares que você não alcançava, Dioguinho? Sim! Então... Ah! Entra aí! Aproveita! É! Aí tem um lugar... Aí tem uma aranha! Tem uma aranha! Tem uma aranha! Mata os morcegos! Que a gente viu no outro episódio sem querer! Vai! Mata as aranha! As aranha não! As... Os morcegos! Eu não estou confundindo a aranha com o morcego! Tem uma aranha na parede de direita! E aí? Olha! Tá! Você alcança com seu negócio longo! É! E aqui? Negócio longo! Matou! Olha só, Dioguinho! Você não estava com medo agora! É que ela está mais longe! É porque é tudo farsa! É! A gente faz isso para ver se eu com medo faz vocês verem o vídeo! Isso é isso, gente! É! Agora sai daí! Você acha que eu vou ter medo de aranha de... De... De videogame? Repara, Dioguinho! Repara, Dioguinho! Repara, Dioguinho! Ah! Prove aí! Eu acho que aí nesse andar não tem nada! Pra quê? Quer dizer, tem uma... Tem uma coisa que você pode ver, mas você só vai perder tempo! Você vai ter que mudar o nível da aula de novo! O cara está te olhando assim! E aí? Atirou lá! Não acertou não! Ai, acertou! Pronto! Ah, então eu tenho que mudar o nível? É, mudou! Pra onde eu tenho que ir mesmo? Pra... Os quinto dos... Pra onde a Ruto estava! Ah tá! Ah tá! Gente, eu sempre esque... Ó, vou salvar hein! Vou salvar hein! Ó! O que é isso? Esqueci como são! Tá morrendo! Tchau! Eu acho que tem um lugar que você não alcançava no nível médio! Olha o mapa! Rapidinho! Sim! Eu olho! Você quer ver o mapa? Olha o mapa! Coloca a minha mãe! Ah! Aperta Z e R! Por favor! Ah! Tem um lugar pra cima! Tem aqui! Tem aqui! Aí você alcança agora! É o de cima! É! Você alcança agora! Aqui acabou... Não! Isso aí! Hum! Tem um tesouro! Desse tesouro! A gente vê depois quando você subir o nível da água! Ah! Só foto isso aqui! É isso aí! Só isso! É pra cima! No mapa! É aqui então! Não! 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 Porque aqui é o... Segue o mapa, Joguinho! Vai! Aí! É aí! Que lembra que tem um lugar que a gente não alcançava aí! Ah é! Age! Use essa coisa longa! Long Short! Tem que tirar um monte! Um! Use de nova! Long Short! Olha, é uma porta. Olha, e ainda bem que você conseguiu uma chave. Eu acho que ainda tá faltando chave. Acho que sim. Vai, tipo, ter outra porta atrás dessa porta. Tava sentindo falta dessa sala. Essa sala é bonitinha. Feliz, mó feliz. Ai ai, joguinho. Bom, vamos começar a maturidade de Snipe, né? Opa! Vamos lá que é uma de Snipe. Não basta com elas. Oxi, oxi. Como você consegue apertar o botão do lado oposto? Ah, joguinho. Opa, Sniper. O Sniper é aquele. Ih! Fica vendo, na próxima sala já vai precisar de flecha. Fica vendo, na próxima sala já vai precisar de flecha. Vestidão, eles são bom alguém. É o jogo. O jogo gosta do joguinho. Olha isso. É que é Snipe aqui? Ele teve muito lá no Rio, lá nas favelas. Olha o Sniper aí. Lá na favela foi só. Olha o Sniper aí. Ih! Como o joguinho? Acabou o seu silício. É, acabou. Acabou. Opa, a gente é aqui agora. E agora? Se vira aí. Se vira nos 30 aí. Se vira nos 30! Que susto. É fácil. O mapa tem um caminho. Olha aqui. O link ia dar meu torto. E agora? E agora? Joguinho. Oxe. Oxe. E aí, Joguinho, por que você fez isso? Pra as verões voltarem. Ah sim, tem tipo uma saída ali, tá vendo? Aí não, vamos pro Vortex, né? Não vai matar. E para de apertar de novo. Tem que cancelar. Ah, gente. Ué. Ignora elas. Você pode ir por baixo delas. É. Você ouviu o que eu falei, Joguinho? Eu sei que posso ir por baixo, mas estou pensando aqui agora e depois do... Ai, Joguinho. Não é difícil, sabe? Ai, Joguinho. Só vê o jeito. Tá aceitando de pegar. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Aqui. Cadê ele? Cadê ele? Está complicando mais do que ele deve. É, Joguinho. Ai, tá. Eu estou com a bota. Agora que eu vi. Por que, Joguinho? Você quer que a gente envelheça mais rápido, né, Joguinho? Eita, mano. Na hora que eu subia aqui, essas bichas... Só subia. Não cai no vórtex de novo. Ele vai de novo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá, vai. Tem que tirar, tem que tirar a volta. Pensei que você ia fazer toda a volta de novo. Eu ia te bater, Joguinho. Corre. Corre. Ai, ai, ai. Não, não precisa. Não, não aperta, Joguinho. Meu Deus. Por que ele faz isso com a gente, Daniel? Porque ele acha que tem que apertar pra lá. Não, não, não. Não é assim. Não, não é assim. Ai, elas vão me atacar. Só cai no vórtex, Joguinho. Que droga. Não. Por que ele faz isso com a gente? Eu não tenho que apertar nada. Não precisa nem usar a bota, na verdade. Ah, só vão ficar me matando. Só ignora ela. Eita. What the hell, meu Deus. Parou de gravar. Cala a boca. Aeee. Ai, carambão. Um, dois, três e... A pedra que me trouxe pra cá. Graças ao alarme muito bom do meu celular. É, talvez se você for no horário. Que a pedra não vai te bater. E não ir direto no vórtex. Eu não vi que aqui tinha. Como? What the hell? Eu não vi a parede. Tem uma parede. Ó, tipo, o fio ficou um pouquinho escondido. Eu não tinha percebido. Eu não tinha percebido. Por quê? Por quê? Por que eu fico indo pro outro lado? Por causa da corrente da água. Olha a corrente da água. Vai pra frente. Eu tô indo, tipo. Mas não vai, ó. Você vai morrer. Vai morrer? Eu tô indo pra frente, ó. Tá. Você não tá checando a corrente da água. Te empurrando pra trás. Se você ficar no centro da sala. Você vai assinar uma da... Dejeita pra esquerda. Dejeita. Vem a pedra, ó. Vai 될... Aeee... Saco. Vai... Entra na sala. Por que você vai lutando na rua porque... Eu tô com ódio desses bichos, agora agora o cara mata tudo. Vem poder se conseguiu o coração. Tá chovendo, o coração. Vem ao topos, vem ao topo dos batidos. Se eu te disser que você vai ter que voltar nessa sala Vou? Então sai dessa sala É Ah, meu querido É, joguinho Nossa, tá ouvindo alguma coisa Ixi Ai meu Deus Tem alguma coisa lá embaixo Tem alguma coisa fazendo... Que? Você lembra desses bichos de mim? Não Nem imagino Faz tempo Eles estavam na barriga do Jabu Jabu Desce de mim Ai eu vou morrer Você tá com vida cheia e tem duas faldas Se você morrer você é um prodígio Eita, eita Eles não são difíceis Para de usar lá Quando não é pra usar isso você usa né Por que só parar de usar lá? Porque você vai pra frente Porque você pula Você fica pulando que nem retardado Ai ó Tem uma coisa Tem um botão Tem um botão Tem mais um ainda Olha pra frente Olha pra frente Não, eu vi que tem um botão lá embaixo Não, não Direita 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 Aqui ó Direita É outra? Tem uma outra coisa ali Isso é bônus Ou não Bate aí Bate aí Uma vez Puin Puin Fez um barulho diferente Essa parede não tá meio estranha Sim E aí Será que tá pra usar a bomba não? Será que tá pra usar a bomba não? Aí não, tem que usar a flecha Nunca vi uma flecha queira uma parede Nunca vi uma flecha queira uma parede Cabum Mas tudo bem E você viu do outro lado ali, Dioguinho? Sim Ah não, não viu Eu vi que tem ali Pra cá tem outro lugar ali Você viu que tem um botão? Sim Você viu que tem uma parede quebradinha ali? Sim Eu não vou quebrar o Aqueles vasos Pode ser que tenha coisa boa Vai ter bomba Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê eu acho que vai ter bomba Parece até que o jogo é muito bonzinho Engraçado, não dá pra puxar mais Ai meu filho Ai meu filho Só seu filho não Não, pera Engraçado Se eu continuar empurrando ela vai ficar presa Ah Já não dá pra empurrar Ah já tá preso Ah já tá? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Você não percebeu uma coisa que é o mesmo bloco? É o mesmo, então Mas eu não tenho que colocar ele na pedra ou não? É, como você vai colocar ele na pedra? Ah tá Ah tá Eu sempre esqueço que tá pra puxar ele Você puxou agora, Dioguinho Então O que é Dioguinho? É a vida Ah Tá bem? Ah é menino É uma festa isso aqui né? De mergulho Ah é menino Não reclama, você faz natação Eu não gostava de fazer natação Por quê? Fala Por causa do cloro Os meninos de Baninho estavam na hora do baninho Não, eu ia fazer sozinho Eu ia fazer sozinho Oxi, como assim sozinho? Tá fazendo sozinho Era só eu e o professor Aeee Opa, opa Tô vendo você a saia Tá afogando tudo o Link Ah meu Deus Tá se afogando Ah tem uma portinha Ai precisa de outra chave? Acho que eu não botei Não, não vai precisar de chave Cabum Eita Botão Duas aranhas Tempo 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 Vai! Ai Vai, vai, vai 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 Ai, 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 como não caiu 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 Vai 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 Não precisava, não precisava. Você tinha conseguido. E agora? Corre, negão! Não precisa! Vai direto! Não! Não! É teste isso, não é possível. Até alguém assistindo a gente aqui é impossível. Tem uma câmera escondida por aqui. É pra ver até onde vocês aguentam. Eles estão investigando nosso comportamento em situações extremas. Ae, vai, corre! Olha pra direita! Olha pra direita! Olha pra direita! Olha! Dona Aranha! Ah, Dona Aranha! Não, 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 não! Conseguiu não cair! É, você ia cair na sala das ver... Que tinha várias aranhas, ó. Calma, tô tentando arrumar um... Bateria, maldito! Tô tentando arrumar um trono aqui, né, filho? Porque... Você ia perceber que tem uma... Uma parte funda embaixo da aranha? Não. Não vai dar pra acertar assim. Você ia perceber que tem uma parte funda embaixo da aranha? Fundo? E no mapa tem um caminhozinho. Ah, tá. Ah, tá. Eu posso cair nele antes de acertar a aranha? Pode. Pode. Você pode... Você tem a long shot, ó. Calma, espera a pedra passar, por favor. Não sei como a pedra não cai ali. Vai, 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 vai! Equipa a coisa! Ai, que eu tô com um idário ali. Ai, Tiago. Ah, não é possível. Teste isso. Não, não é possível. Agora dó. Agora mata a vontade, ó. Mas conta toda a sua raiva nela. Ela não entenda como essa pedra não cai no buraco. É, isso que eu falo. Tipo, como que ela não caiu aí? Tudo bem, né? Ixi. Eita, prego! Mira. Prepara, gente. Vai pro mais perto. Ai. Demorou. Errou o botão! Ae, garoto. Ae. E agora? Tira a bota. E tira a bota. Mal posso esperar por uma porta trancada. Hummm. Ae. É. Bom. No próximo episódio. Bom, no próximo episódio. A gente pega a chave pra essa porta. Por que não pegou antes? Porque a gente foi andando. Tchau. Até. Até, pessoal. Tomaram chá de camomila. Tchau. 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 Tchau.